Bom dia pra quem é do dia, boa noite, pra quem ainda tá de sábado, de noite. Vim aqui bater um papinho com vocês, porque vocês ficam aqui me alucinando nos comentários. E eu que sou fofa, vim contar uma historinha pra vocês. Seguinte, não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo aí, porque a autorização era praticamente vitalícia pra mais umas cinco vidas. E utilização de imagem mesmo se o Pedro saísse, nananã. E aí, gente, é o seguinte, eu nunca me submeti à grande empresa, não é verdade? Não vou agora submeter os meus filhos, eu tô fazendo o meu papel maravilhoso de mãe, que, aliás, é o meu melhor papel. Tô protegendo os meus filhos. Agora, como eu sei que vocês estão muito preocupados... Tô protegendo os meus filhos. Agora, como eu sei que vocês estão muito preocupados... Porque eu sei que a vida de vocês deve estar toda organizada, né? Não tem boleto pra apagar, não tem nada pra fazer, porque estão preocupadíssimos com a minha vida, com a vida do Pedro, inclusive com a vida dos meus filhos. Mas eu queria dizer o seguinte, ninguém morre de saudade não, tá, pessoal? Passei três meses no lockdown longe dos meus filhos, porque as crianças estavam travadas aqui, olha, eu sobrevivi, deu certo, tá? Então tem três semanas que ele tá lá, não vai morrer, não. Tô protegendo o meu maior tesouro. Bom dia pra vocês, que a gente tenha uma linda semana. E eu espero que a explicação tenha sido suficiente. Qualquer coisa, pessoal, arruma um gato. Continua achando que a dica do gato é a melhor. Bye, Tione. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui do canal. E se inscreva se você não é inscrito, que a gente só tá vendo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva. E se inscreva no canal.